E aí, é revanche do que aconteceu no ano passado. Coloca pra cá, Lufi, e coloca pra cá, TNQ! E aí? Ô, Brenin, se você estiver escutando isso, encosta por aqui, que eu preciso falar com você. E aí, esse moleque aqui, ó, é o futuro apresenta, não vai acabar com os estudantes. Eu vou passar o do rei, cara, eu ando menos, eu tô com o rei, tá passei, puxa o risco aí, né? Você tá no caberão, a licença, vai chegar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Você tá no caberão, isso tem que respeitar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Eu perco o que aconteceu no câudio, né? O vamos sair de teilweise, que a nossa galera vai morrer, vai morrer ou vai pior? Oh, 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 e jamal, oh, 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 oh Oh, 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 oh. Ele faz fim, tá ligado o nego? Vá se improvisando Vai ser amassado Isso tá que não é uma revanche A gente só sabe que eu morro igual no passado Você não tá entendendo Faz o fritário de fato Esse moleque acha que é bom Mas vai ser apropelado Você acha que é foda Mas você nunca me vem Hoje você tá na tese Só meu chapa com crítico e violência Acabou? Não sei É que eu te mandei Deixa eu ver se senti E só comprou outro de gênio Com a mãe chatei Eu roubei o seu óculos de gênio Você que não foi foda Eu não fui pai Eu só que vou por prêmio Você falou que me matou Uma vez que eu vivo milenhos Todos eles me lembrando de rima Mas essas pessoas são todas de interesse Eu alego pra um MC Mas tu ele eu quero Algum desse Todos eles não me ganharam mesmo Você só vai conseguir me ganhar Quanto vida é freestyle Com um sentimento e o apreço Saga, eu nunca trouxe um tempo Tudo freestyle em minha vida é corrida Tudo em toque de preto Me lembrar o inferno sem uma porta de saída M10, fãs, 45 Porque tudo isso é fácil Eu me adapto como se eu fosse goleiro em 2012 Chame Cássio É isso, pô Calminha ao nível É isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neike Diferentemente Calderão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Rio V Por vocês é mais um rio Jurados, 3, 2, 1 Lil V 1 a 0 Diferente no ano passado Vai dar terceiro, galera É verdade É verdade Pode ser 2 a 0 pro Lil V É verdade, irmão Vai dar terceiro, vai dar terceiro, vai dar terceiro 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 A Lua, a Lua, a Lua. Tô subindo que era convertido, enquanto MC tá invertido. Acho que a livre e outro mundo é pior, se tá mais vivo. Então eu te entendo, agora minha mente não roubo o livro. Hoje em dia de証alho, mas os MC tão comendo de mim. Aqui é o vento encontro só, como eu to o vocabulário. Isto é tão fácil, chega a ser lávio, como se eu falasse à tarde. Algo que não existe como o restaurante. O emprego numa cidade triste E o MC tá correndo Vamos ser o nosso pássaro Mas aqui não tem alfice Tem que tomar e aprender Quando a vida não for se encaixar no vídeo Mas essa nossa diferença Eu sou melhor do que você pensa Não quer se bater ou ficar tensa Pra você não sei o que acontece Hoje na verdade você vai se perder Porque você tem que me matar Vamos ter louvado na minha vida Você disse que sua mente é um livro Eu a animo, foi com a seca Hoje que eu vou queimar toda a sua biblioteca Eu não saio quem tem do negócio, faço polícia Porque eu tô vivenciando isso aqui de noite Isso daqui de dia Mas eu vou contar com a coluna, sua biblioteca Olha só de que diria Porque eu tô incinerando sua mente Eu sou tipo Nero queima Alexandria Terceiro round por vocês Jurados Três, dois, um Tô vendo os caras, mano E aí a Jota Terceiro Cadê o GB? Ô GB, você tá com a folha, mano? Pode ir embora da onde você quiser, mano Vai com a folha, porra Paulo A dogma da onde você quiser Não, o menos de novo É Britney É a Jota É a Jota Tá com a folha, né? É a Jota 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 Esse cara não acusa, ele sempre pede ajuda Mas quando o vento é traíra vai apontar pra quem me tira essa ponte e morre, foi acusa Pega minha dima então tente, uau, cê não passa pra final, uau Não vesti de boler, rendo acima sem empadamento pra zão Você disse que se sente boler, rendem, mas você manda bem, eu vou te atropelar de como tem É que eu vi esse pedido aqui, por isso cê não tem luta, hoje ninguém te ajuda Eu vou atropelar os vivas, managa na garupa O que isso faz lá, faz e por quê? Quando ele que fez algo que ele faz de melhor, que é parafrase ao JP Mano, você não abusa, vê se aperte como se diga, por quê? Agora a garupa é a bruta, cê falou que é uma luta, mas cê já perdeu, chamo os amigos e ajuda Mas você não sabe demais, quando é explicado eu vou ter que te derrolar, na hora que cê vai sobrar Realmente eu pra eu agradeço o JP, porque eu mando a última verdadeira Porque é uma parafrase do JP, vale mais do que o jota a rede inteira Eu vou te explicar uma parada, sabe qual é a outra diferença? É que todo mundo pro JP paga um pau Enquanto eu olho na chave, eu não sou igual você que mama ovo A sua referência tá te vendo como igual, então Eu quero você trocar de chave, você é do Guedo Pode falar com quem, se seja o menos Henrique ou JP, eu posso até bater no Não cê pode bater no meu pé, só que você não bate no TNC MC Porque nesse tatuante eu vou te bater, nessa batalha eu vou espantal de ouvir É que você não tem essência, porque eu tenho paciência Usa até o meu final, ele me adveia, eu tô referência, dá pra referência A sua referência não é, me diz aí ser referência pra quem Com depressão eu tô mudando a minha geração, é referência este que eu te comem Depende do amor eu não vou nem, quer aprender e você sabe qual que é O defenso não sabe de onde ele vem, você vai pro Império, mas a voz do meu Trump Eu sou referência pra quem, nego eu sou tipo um trem Eu sou pelo porque eu sou gang, enquanto você não casa não a troca, ela não vem Você diz que eu sou referência pra quem, é porque eu sou moleque preto É que eu sou moleque preto, olha pra mim, eu sou referência Vamos até a bolsa moleque preto Palminha Almeida Palminha Almeida Palminha Almeida Palminha Almeida, é verdade pro seu Dois prodígios do Galo Rio Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nilfi Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Sei lá, talvez eu volte Jurados, três, dois, um Lupi Próxima fase Palminha Almeida Palminha Almeida Palminha Almeida